5, 4, 3, 2, 1 Vamos acabar logo, obrigado Potencial ofensivo Entendido O inimigo tomou sua bandeira Recupere sua bandeira O inimigo tomou sua bandeira Recupere sua bandeira Outro Bom dia Meu Deus Bom dia Camerada A bandeira de liga foi retornada. 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 A bandeira foi retornada. A bandeira foi retornada. A bandeira foi retornada. A bandeira foi retornada.